Boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite, Sara, Ciara, Maria, na Lapa, Regina, de São Paulo, Elisângela, Maria, acho que é de Pernambuco, Neide, também acho que é de lá de Pernambuco, o cara me pediu. Gente, boa noite para todos os meus seguidores. Ai, meu Deus, esqueci dessa dali da prefeitura, esquecendo, ó. Pali. Tem outra aí, gente. Liliane aí da feira, gente, boa noite para ela, que Deus abençoe. E meio também, né? Meirei aí de malhar. Ó, gente. Ó. Meu ovozinho, né? Gente, eu não quis peijão, não. Despeijão, não. A água é brown, né? Sozinho. Ó, fiz o pau, ó. É, eu usei dois ovos, eu já tinha cozinhado mais, tá gostoso. Gente, boa noite pra todos meus seguidores e minhas seguidoras, hein? Ana aí também tá bonas. A gente tá me bonitando lá fora, ó. Na parede do muro, chuveiro pra cima da gente chegar. É bem forte a água cai lá. E chuveiro aqui também nem casava que era tão forte. Mas depois que botou esse tanto, eu não entendi. Quando a água vinha da rua direto, era mais forte. Depois que botou o tanto, até as torneiras é lenta. Gente, aqui não sustenta não. Vou comer assim porque eu quero assim. Não quero comer um gosto de loutes, mas sustenta não. Já vai tomar café com leite. Vou tomar café com leite e bolacha pra ir dormir. E aí? Vamos lá. Vamos lá.